Então, é o seguinte, o movimento revolucionário examina todos os valores, símbolos, instituições, costumes, obras de arte, legislações etc. que a humanidade já produziu e chega à conclusão de que tudo isto é apenas camuflagem de um poder tirânico. O que é a religião? É a exploração dos pobres pela classe capitalista. O que é o casamento? É a escravização da mulher pelo homem. O que é o amor paterno? É a camuflagem da escravização das crianças pelos adultos e assim por dentro. Tudo para eles é luta pelo poder, é sacanagem, é maldade etc. Qual é a única coisa positiva que existe? O próprio movimento revolucionário. Então, é evidente que o movimento revolucionário, seja nas suas versões violentas, seja das ditas pacíficas, ele se baseia inteiramente no ódio a tudo que a humanidade criou de melhor, de mais bela e de mais sublime ao longo dos tempos. Eles querem destruir tudo. E daí o que sobra para pôr no lugar? Sobra um imenso cartaz com a cara do Mao Tse Tung, com a cara do Fidel Castro, com a cara do Lênin, a cara de Karl Marx. E isto aí, então, vai ser a nova estética, a nova ética, a nova religião etc. Então, eles mesmo, eles são o único valor que eles reconhecem. O resto para eles é tudo falsidade, é tudo mentira, é tudo maldade, e os únicos bons são eles. Então, é claro que isso aí é baseado no ressentimento e no ódio. Vocês viram o que aconteceu essa semana com essas duas ministras? Caiu em cima de um anúncio de calcinha com a Gisele Bundchen. Porque a Gisele Bundchen aparece dizendo, amor, bati o carro. E daí aparece ela com a calcinha tal, dizendo, amor, bati o carro, pela segunda vez. E daí, as duas ministras, cujo nome eu esqueci, não pretendo lembrar, esqueci os nomes e esqueci as caras delas. Eu vi as fotografias. E uma delas tem até a cara de pau dizer, olha, eu sou gorda, baixa e índia e não me reconheço no anúncio da Gisele Bundchen. Eu falo, eu também não reconheço a senhora, eu procurei a senhora no anúncio, não vi a senhora lá. E espero, com toda sinceridade, espero que jamais alguém ponha a senhora no anúncio de calcinha. Porque seria um negócio traumático para a nação brasileira. Então, enquanto põe lá a Gisele Bundchen, está muito certo. Agora, o argumento das duas. Não, isso aí é assim, o uso do atrativo físico da mulher para aplacar um conflito doméstico é exploração burguesa. É machismo burguês. Ah, é dona? Quer dizer, não pode explorar a beleza da mulher para acalmar um conflito doméstico. A mulher bateu o carro e daí chega lá, sacode um pouquinho as bundas, diz lá umas palavras encantadoras e pronto, acabou o problema. Já não está mais aqui quem está reclamando, está tudo bem. Isso aí, ora, usar a beleza como meio para aplacar o conflito doméstico é uma coisa que toda mulher faz e é direito, não sei como é que se diz, direito eterno delas fazerem isso. Agora, as meninas acham que isso é feio, que isso aí é machismo burguês. Agora, dona, se não pode usar a beleza da mulher para aplacar um conflito doméstico para vender calcinha, por que que vocês recalchutaram tanto a dona Dilma para ela ficar mais bonitinha para ser presidente da república? Ou seja, para aplacar um conflito doméstico é machismo burguês. Mas, para seduzir o eleitor, vale. É claro que essas duas idiotas nunca pensaram, elas não têm a menor ideia do que estão falando, porque a cabeça dessas pessoas, elas cismam com o negócio, pegam ódio, pegam birra de uma coisa e saem falando contra aquilo, é completamente aleatório. É claro que no todo do movimento revolucionário, todas as birras valem, todos os ódios valem. Qualquer pessoa que esteja insatisfeita com qualquer coisa serve para um movimento revolucionário. Você está satisfeito com o seu emprego? Você acha, por exemplo, que a vó do Obama foi explorada, porque botar ela só de vice-presidente e não de presidente, você está insatisfeito, porque, por exemplo, você é um imigrante na Inglaterra, você está insatisfeito porque só te deram, vamos dizer, um apartamento e um aparelho de televisão quando você queria quatro, não te deram mulher de graça nem nada. Qualquer porcaria que esteja insatisfeita serve, porque é a massa de ódio que interessa. Ódio a quê? Ódio a toda a civilização, ódio a tudo quanto a humanidade criou, de maneira a destruir tudo e sobrar só como única encarnação do bem o próprio movimento revolucionário. Então, vem essas duas cretinas, essas duas pessoas absolutamente desprezíveis, que têm razões para ter ódio das mulheres bonitas. A mulher se trai quando ela diz, não me reconheço no anúncio, porque eu sou gorda e índia. Olha aqui, eu fiz até uma coleção, eu vou botar no meu site, eu fiz uma coleção de fotos de mulher índia, para dizer, olha dona, mulher índia, para mim é isso aqui. Cada uma é mais linda que a outra, né? A senhora não. A senhora, eu digo, eu não reconheço na senhora a beleza indígena. A senhora acha que é o quê? Que é a iracema, a virgem dos lábios de mel? As duas! Olha, vamos falar o português, claro, as duas são feias para danar. São um pesadelo. Ora, eu tenho seus estéticos, eu não posso negar isso aí, e não acho ruim ninguém. Quando o senhor é feio, tem que confessar que é feio, a mulher é feia, tem que confessar que é feia, pô. Tem muita mulher que é feia, que é atraente, porque é simpática, é humilde, tem uma boa conversa, tem uma desenvoltura, você fica encantado com ela. Quantas vezes já não aconteceu? Tem até... Ah, é feia, gostosa. Existe isso. Mas não é o seu caso, de nenhuma das duas. E quando ela diz, eu não me reconheço lá, quer dizer que ela queria estar lá. Ela queria estar representada, ela queria estar lá como representante da mulher indígena. Ah, mas que pretensão, dona. Hã? Pô, o que é que é isto? Então, você vê que o fundo disso é um ódio. Eles querem denunciar maldade, malícia, perversidade por trás de tudo, exceto deles, mesmo quando eles estão agindo da maneira mais ostensivamente perversa. Até quando nós vamos tolerar isto, meu Deus do céu? Aí não é uma questão de ideia, a questão é a seguinte, essa pessoa tem uma mentalidade criminosa. pessoa que odeia todos os valores de civilização, pessoa que fica irritada porque uma mulher é bonita, tá entendendo? E aparece lá, usando a sua beleza para aplacar a raiva do marido, que é a coisa mais natural. Agora, as senhoras duas não podem fazer isso, porque se o seu marido estiver bravo, ou se aparecer lá de calcinha na frente deles, eles são capazes de bater na senhora, e daí que vai ser mesmo opressão machista, dona. Né? Agora, se aparecer na minha frente de calcinha, eu não vou bater na senhora. Não, eu vou morrer. Eu vou ter um infarto e morrer. Então, não apareça o anúncio de calcinha. Deixa lá a Gisele Bonti. Peraí, tem alguém aí na linha? Alô, quem é? Olá, boa noite. Boa noite. É João. João, tudo bem? Tudo bem. Olá, eu moro aqui nos Estados Unidos, já tem quatro anos. Eu trabalho para uma firma que recebe dinheiro do governo para poder se manter. É um community health center. Dinheiro do governo americano. Isso, dinheiro do governo americano. Isso. E a minha pergunta, ela é a respeito da economia no Brasil, porque o CBO dessa firma, ele esteve, estava numa reunião, eu estava participando de uma reunião com ele, e ele falou que da situação econômica do país atualmente, de que não está bom, a gente está precisando de algum recurso do governo para poder fazer a expansão do nosso trabalho. E ele falou assim, que era a nossa situação tivesse como a do Brasil. Ah, ele está aí, maluco. A situação do Brasil é feita inteiramente de dívida. Exato, então. Foi isso que eu falei. Olha, eu tenho certeza que o Brasil só está vendendo essa ideia de que eles estão tudo bem para o inglês ver, porque... Mas é claro, a dívida já passou de um trilhão, estava um trilhão e 300 bilhões, meu Deus do céu. Quando é que vai pagar? Quem vai pagar isso? Quer dizer, os caras estão ferrando com as gerações vindouras para ganhar votos da geração presente. Esse truque é mais velho do que andar para frente, meu Deus do céu. Está muito, está muito arraigado essa ideia aqui entre o pessoal e o... Ou pelo menos o presidente desse lugar que eu trabalho, ele tem plena certeza de que a economia no Brasil está boa, de que deram, o sonho dele era que o governo norte-americano estivesse com a mesma situação pronta... Mas você sabe quem disse isso outro dia? A Hillary Clinton disse isso. Mas ele disse, olha, esse pessoal dos bancos internacionais, criou esta imagem do Brasil, por quê? Porque eles querem endividar o universo. Então, sigam o exemplo do Brasil, venham e se endividem aqui com a gente, porque banco vive de dívida, porra! Então, por isso que eles gostam tanto do Brasil, porque o Brasil se endivida, faz dívida gostosamente. Você sabe que a perspectiva histórica do brasileiro é de uma semana, quando ele consegue prever assim, uma semana para frente já é um gênio, está certo? imagina se o presidente da república vai pensar no que vai acontecer daqui 20 anos. Ora, o presidente da república, ou então o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, é aquele que, indiciado na justiça pelo crime do mensalão, disse, ah, não se preocupe, eles vão levar 40 anos para julgar isso, até lá eu já estou morto. Então, se ele não se preocupa nem com a punição do crime que ele próprio cometeu, ele vai se preocupar com quem vai pagar a dívida daqui 10 ou 20 anos? Que nada, vamos gastar, vamos torrar, vamos endividar o país e vamos sair bonito. Então, é claro que banqueiro gosta disso, meu Deus do céu, banqueiro vive disso. E daí, essa paparicação, essa puxação de saco desavergonhada do Brasil. Então, o Brasil virou a vitrine, o modelo do que os grandes bancos internacionais querem que todo mundo faça. Isso é, faça dívida. Não, exatamente isso, às vezes é difícil colocar em leis. esse ponto de vista. Mas, no seu, no seu... Mas eu acho que ao contrário, acho muito fácil explicar isso em inglês, em chinês, em malai, em urdo, porque é uma coisa, isso é mais velho do que andar pra frente, banco internacional sempre veio disso, porra. Mas é um endividamento. Então, aqui você vê, o que que está fazendo o seu Obama no governo? Está seguindo o modelo brasileiro, está endividando o país, endividando, 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 que aqui a dívida já está para cima de, a dívida já está de 40 e não sei quanto, já perdi a conta, você lembra quanto é? Mas é um negócio monstruoso, é um número que, cheio de zero, está dizendo? Eu qualquer número acima de 3, eu já começo a me confundir. Diz que o urubu consegue contar até 5, eu chego até 3,5. Então, não, não, não,